Vanderlei Jesus Souza, 24 anos. Um cara tranquilo, apaixonado pela mulher, Fabiana, e que adora música sertaneja. Luan Santana, então? Decolhe as músicas todinhas. Tem até uma música que ela gosta, que eu canto pra ela, que eu sei de cor. Então esse DVD nosso aí, Luan Santana, é o preferido nosso. Estou apaixonado, estou cantando tudo. Ela gosta. Derlei, meio campo do Náutico, ídolo da torcida, símbolo da garra ao Virrubra. Seriam Vanderlei e Derlei duas pessoas diferentes? O Derlei, fora de campo, é um cidadão comum, um brincalhão, muito apaixonado, romântico. Então o que eu faço dentro de campo não pode ser transmitido com o que eu sou fora de campo. Então a ideia é fundamental pra esclarecer também esses dois Derlei que existem. E o Derlei dentro de campo, às vezes, perde a cabeça. Na terça-feira passada, pela Série B, contra o Salgueiro, recebeu o cartão vermelho depois do segundo gol do Náutico. Numa comemoração estranha, acabou sobrando para a placa de publicidade no estádio Ademir Cunha. Ah, não pode? Não pode? Não pode. E ele garante, já aprendeu a lição. Não passar do limite, né? Não é questão de deixar de ser raçudo, deixar de ser o símbolo da garra do time, mas não. Mas tudo com tranquilidade, tudo sob controle, né? E prova disso foi do jogo contra o Salgueiro, que eu acabei ultrapassando um pouco do meu limite, extravazei demais, uma coisa que não pode acontecer, né? Às vezes a gente aprende com nossos próprios erros, né? E tem que aprender mesmo. Afinal, Fabiana marca o maridão de perto. Quando eu noto que ele está muito, quando eu chego em casa, eu converso com ele, dou uns conselhos e digo que a garra tem que continuar, né? Mas ele não pode perder a cabeça ou perder a paciência, mesmo que, às vezes, até o juiz erra, né? Mas tem que ter paciência para não fazer besteira. Quando ele extrapola um pouquinho, chega em casa, leva um bronquinho? É, eu converso com ele. Durmou, aquela hora foi ótimo, mas tem aquele momento ali, esfria a cabeça, não está acontecendo de novo. O chão de orelha é sempre bem-vindo, né, Terley? Ah, com certeza, mais ainda quando é a da esposa, né? Então a gente acaba aprendendo mais ainda, né? Agora mesmo, último jogo, quando cheguei em casa, fui dormir de orelha quente. Tanto pro chão de orelha que eu também, né? Ah, não pode! Não pode? Ah, não pode! Não pode! Não pode! Obrigado.